Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e eu só quero dar um recadinho. Que tem muita gente mandando fotos pra mim de máscara, pedindo pra mim fazer. Só que essas fotos que vocês mandam, eu já tenho no meu canal, eu vou, confiro, porque hoje eu tenho 102 modelos de máscaras no meu canal. Então acesse o canal, porque lá tem variedade não só de máscaras, como várias peças, né? CC, bolsa, até roupa, calcinhas, top. Enfim, acesse o canal que aí você vai ver que tem bastante coisas, tá bom? Obrigada a todos os meus seguidores, um grande beijo pra vocês. Continue deixando seus comentários. E você que tá me assistindo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho, fico muito feliz, serão todos muito bem-vindos. Tá? Olha, hoje nós vamos fazer essa máscara. Tem muita gente me agradecendo, né? Que eu vou fazer, de vez em quando, fazer uma máscara, né? Um modelo diferente. Olha, esse modelinho aqui eu criei. Assim, com esses detalhes, né? Esse modelo bico de pato já existe, né? Aí eu fiz esse detalhe, é um diferencial, ficou muito bonita. E nós vamos fazer ela hoje, então. Os moldes já estão disponíveis aqui abaixo, no tamanho P, M, G e GG. Estão em PDF, vocês baixam e imprimam. Tá? Então, vamos começar a fazer. Gente, eu tô usando o tricolinho de algodão, tá? Os moldes, vocês vão cortar as peças do mesmo tamanho dos moldes. Olha, os moldes vão estar assim, com as numerações, que é pra vocês não se perderem, tá? Na hora da montagem, que é muito simples. Tá? E aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos cortar duas peças de cada, tá? Duas da parte principal e duas do forro. Olha, duas dessa e mais duas dessa. Aqui. Vou colocar assim pra vocês verem. Tá? Mesmo que eu cortei aqui, vocês vão cortar para o forro também. Vamos precisar de dois elastos, que eu tô usando o número 6, mas vocês podem usar o que vocês tiverem, né? Não aconselho usar acima do 12, que vai ficar muito largo. 23 centímetros. Tô usando o número 6, tá? Duas peças. Para o viés, a parte do acabamento, vocês vão cortar 3 centímetros de largura. Deixa eu... Não, melhor, vocês vão usar um viés com 3 centímetros de largura. Melhor assim. Porque o tamanho, vocês vão ver que é de acordo com as peças, tá? Esse que eu tô usando é o pronto, mas vocês fazem, tá? Do tecidinho mesmo que vocês vão usar. Então, vamos lá. Olha, eu tô aqui com a parte... Com essa peça, que é a maior, nós vamos encaixar aqui. Opa, aqui. Deixa eu mostrar para vocês, para não terem dúvida. Olha, vamos aqui. Aí, essa, olha, até a numeração vai assim. Tá? Então, é aqui, ó. Vai ficar assim. Só que antes de vocês fazerem isso, vocês vão fazendo uma situação bem simples. Deixa eu medir aqui para facilitar. Vocês vão posicionar o viés. Colocar aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Nove centímetros e meio. Não, vamos colocar dez centímetros. Olha, eu vou marcar dez centímetros. E é aqui que eu vou posicionar o viés. Antes de colocar a peça. Gente, olha que simples, tá? Isso aqui não precisa virar, só é colocar o viés aqui. Aqui. Ai, Lu, eu não sei. É muito difícil, não. Isso aqui não é difícil, não. Porque vocês vão colocar assim, ó. Tá? Corta. Né? Ou já pega os dez centímetros, né? De viés. Coloca aqui. Aí sim, você vai posicionar essa peça aqui embaixo, olha. Aí, passaram uma costura. Na verdade, duas costuras. Uma aqui para fechar e a outra aqui do ladinho. Tá? Duas costurinhas. Depois que fez isso, né? Deixa eu colocar assim. Passou essas costurinhas. Vai ficar assim. Olha, vocês vão... Observe aqui. No molde, você vai ver isso a parte aqui, ó. É onde vocês vão encaixar. Vai ficar para dentro. Como eu coloquei aqui. Olha. Tá vendo? Isso aqui, ó. Fica para dentro. Porque aí nós vamos passar a costura por cima. Então, depois que fizer isso, aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Coloca, posiciona o viés aqui também nessa parte. Olha. Aqui. E costura aqui em cima, tá? É importante que essa parte aqui fique um centímetro para dentro. Assim. Aí vamos fazer a costura. De uma ponta a outra. Tá bom? Eu vou fazer isso nas duas peças e a gente vai dar continuidade. Gente, olha como ficou. Olha a facilidade, né? Aqui ficou dez centímetros. Dezesseis centímetros. Do viés. E aqui. Dezesseis centímetros. Vocês cortam dezessete ou dezoito, que é para facilitar quando costurar, tá? Então, atrás fica assim, ó. Agora, eu fiz uma... Vamos fazer melhor. Depois de vocês fizerem isso aqui, tudo bonitinho. Só é colocar... Aqui, ó. E cortar o forro. Eu fiz assim. Coloquei... Direito com direito, né? Duas peças e... Coloquei em cima e cortei do mesmo tamanho. Fica mais fácil, né? Porque eu falei, ah, vamos cortar as peças iguais. Mas aí eu pensei melhor. Melhor fazer assim. Não tem por que cortar várias peças por forro, né? Agora nós vamos fazer o tradicional, né? Que é aquele... Vamos costurar aqui. Olha, direito com direito. Pezinho de máquina. Pezinho da minha máquina é 0,75. Estou fazendo na doméstica. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Eu sempre tiro o excesso, tá? É 0,75. Mas eu sempre corto um pouquinho e aí fica menos. Fazia aqui a mesma coisa, né? Direito com direito. Passa também aqui o pezinho. Depois que passou esse pezinho, nas duas, é juntar as duas partes. Passou as duas costuras, aí vamos colocar direito com direito. Depois das costuras, eu sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pro outro. Vamos passar a costura aqui em toda a volta. Opa! Aqui, então eu coloquei errado. Tá? Fechando uma lateral só. Olha. Vamos começar aqui. Deixa eu fazer assim que é melhor, né, gente? Olha, vem aqui. E... Importante, quando fizer a costura, essa parte do viés, essa sobra aqui, olha, aqui tá o pretinho, né, passa a costura aqui, gente, pra dentro, tá? Pra quando virar não ficar aparecendo o viés. Faz em toda a volta, fecha essa lateral, vem e termina aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. E nós vamos desvirar por aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu já costurei, né, a parte da frente. As duas, já juntei as peças, tá? Agora nós vamos começar com retrocesso pela lateral e terminar com retrocesso. Vamos lá. Gente, já costurei. Quero só falar um detalhe pra vocês. Vocês estão vendo aqui, né, a parte do viés que passa. Quando vocês forem fazer a costura assim, vocês têm que passar rente ao viés, olha. Aqui. É pra quando dobrar não ficar aparecendo. Tem que passar rente. Foi o que eu fiz. Foi passando rente, tá? E já fiz, olha, onde tem essa dobrinha, eu fiz uns piques. Aqui eu cortei as laterais, né? E aqui eu cortei um pouco menos, né, que eu deixo 0,75, eu corto sempre e ainda fiz uns piquezinhos na parte redonda. E aí vamos desvirar. Olha, outra coisa. É muito importante que quando for costurar essa peça, fica, olha, juntinha assim, tá? Pra ficar bonita, né? Olha, gente, que peça linda. Olha, quem quiser botar, por exemplo, um viés preto, né? Mas tem muita gente que gosta assim, mais alegre, né? Então fica muito bacana. Agora, eu vou passar bem essa peça, bem a ferro. Vou dobrar aqui, olha, pra dentro. Como eu sempre faço. Eu passo a ferro. Dobro isso aqui bem, vou passando bem a ferro. E depois eu vou passar uma costura rente. Passo primeiro nessa lateral, depois eu passo aqui. Passo essa costurinha rente, aí eu vou fazer isso, olha. Vou colocar o elástico e vou virar exatamente nessa dobrinha aqui. Olha, eu coloco aqui e viro. Assim. E passo uma costura rente prendendo. Nas duas laterais, aí a máscara já vai estar pronta. Tá bom? Olha, ficou assim. Já inseri esse elástico, né? Agora eu vou dar um nozinho aqui. E vamos esconder esse elástico. E vamos esconder esse elástico. Então, ficou assim, olha. Agora vamos medir. Aqui ficou dezesseis. E aqui treze centímetros. Agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou. Tá bom? Então, meninas e meninos, peça pronta. Olha que máscara linda. Deixe o comentário de vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Grande beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.